O 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 E eu te falei, eu te falei E eu te falei, eu te falei, eu te falei Guzila do Game, Banga Boy, teu no Beatmann Hein соглас � Bamba, amor Vamos lá Abre a roda vai começar Esse troque vai te colar Abre a roda vai começar Essa dança vai te colar Alemã 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 Não te falei Eu te falei Eu vou te acudir Deu no beat Godzilla do game Doce mili clei Bungle banghe Ei, subungle banghe Bungle banghe Bungle banghe Bungle banghe Bungle banghe